Oi crianças, vamos dar uma volta na fazenda do seu MacDonald Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh E nessa fazenda tinha vacas ia ia oh Era mu pra cá e mu pra lá, mu mu aqui e mu mu ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh E nessa fazenda tinha vacas ia ia oh Era mu pra lá e mu pra cá, porquinho aqui, porquinho ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh E nessa fazenda ele tinha patos ia ia oh Era mu pra lá e mu pra cá, mu pra qua aqui e mu pra ali Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh E nessa fazenda ele tinha cavalos ia ia oh Era cavalo pra cá e cavalo pra cá, cavalo pra lá e pra cá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh E nessa fazenda tinha ovelhas ia ia oh Era ovelha pra cá e ovelha pra lá, ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh E nessa fazenda tinha galinhas ia ia oh Era galinha pra cá e galinha pra lá, galinha pra cá e galinha pra lá Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh E nessa fazenda ele tinha perus ia ia oh Era glu glu pra lá e glu glu pra cá, glu glu pra cima e pra baixo também Seu MacDonald tinha uma fazenda ia ia oh Seu MacDonald tinha uma fazenda ia oh Oi crianças, vamos conhecer os cinco patinhos Cinco patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram passear Pela montanha foram caminhar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só três patinhos voltaram Música Três patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só dois patinhos voltaram Música Dois patinhos foram passear Pelo laguinho eles foram nadar Mamãe patinho eles foram passear Mamãe patinho chamou eles pra cá Mas só um patinho voltou Um patinho foi passear No laguinho ele foi nadar Mamãe patinho fez quac, quac, quac Todos os patinhos voltaram Todos os patinhos voltaram Que ótimo! Que ótimo! Até mais crianças! Ei crianças! Vamos cantar a música do bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vamos caçar Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Vamos correr Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros Estamos seguros É o fim 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 Isso foi tão divertido! Até mais! Oi crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem 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 Esfregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais! Oi crianças, vocês já ouviram falar dos três gatinhos? Três gatinhos perderam suas luvinhas e começaram a chorar Oh mamãezinha, nós perdemos as nossas luvinhas Como assim gatinhos perderam as luvinhas, ficarão sem comer torta Miau, miau, nós não teremos torta Três gatinhos acharam suas luvinhas e então começaram a chorar Oh mamãezinha, nós achamos as nossas luvinhas Acharam suas luvinhas, meus gatinhos queridinhos já podem comer torta Miau, miau, já podem comer torta Três gatinhos colocaram suas luvinhas e comeram sua torta Oh desculpem a mamãezinha, sujamos nossas luvinhas Gatinhos levadinhos sujaram suas luvinhas e agora terão que lavar Miau, miau, agora terão que lavar Três gatinhos lavaram suas luvinhas e as colocaram pra secar Oh mamãezinha Oh mamãezinha, já lavamos e secamos as nossas luvinhas Gatinhos bonzinhos, eu sinto o cheirinho de um ratinho se aproximando Miau, miau, eu sinto o cheiro de um ratinho Oi crianças, vamos cantar uma música para o bebezinho dormir Nananenê, no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o tomco quebrar, o bebê vai cair Mas eu estarei aqui pra te acolher O bebê está deitado quentinho e bem Mamãe está sentada balançando a cadeira Pra frente e pra trás Com amor ela faz Seu bebê vai dormir Ouvindo sua voz Nananenê, não precisa temer Mamãe está aqui Ela cuida de ti Já pode dormir Em paz e feliz Nananenê Até o amanhecer Pronto, o bebê já está dormindo E você? Também Boa noite Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Domingo Domingo Segunda Terça E quarta Quinta Sexta E sábado São os dias da semana Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado E sábado Quinta Sexta E sábado Domingo Domingo Segunda Terça E quarta Quinta Sexta E sábado São os dias da semana Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Quinta Sexta E sábado São os dias da semana São os dias da semana Esses são os dias da semana 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 Esses são os dias da semana Oi crianças, é tão divertido ter melhores amigos Mesmo quando eles possam ser chatos por vezes É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes Ele pode roubar sua sobremesa Pedir emprestados os jogos do seu X-Box Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo Ele pode te encrencar com seu professor Dar conselhos indesejados como um padre Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes Ele pode ser um mal perdedor em todos os jogos Se ele quebrar alguma coisa é você que ele culpará Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo Quando você está comendo pizza ele leva a maior fatia Pega todo o ketchup, o refrigerante e todo o queijo Ele é seu melhor amigo, melhor amigo, melhor amigo Mas ele é seu melhor amigo É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes É bom ter um melhor amigo, não importa o quão bom ou ruim É bom ter um melhor amigo, em momentos felizes ou tristes Oi crianças, eu adoro andar pelos trilhos Mas às vezes eu gostaria de voar Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar bem alto no céu Sim, eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar no céu como uma mosca Ou eu queria voar no céu como uma mosca Amarelo, 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 adoro o sol Amarelo, 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 adoro o sol Roxo, 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 adoro as uvas Roxo, roxo, adoro as uvas Azul, azul, adoro o céu Azul, azul, adoro o céu Branco, branco, adoro as nuvens Branco, branco, adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde, olhem para as árvores Verde, verde, olhem para as árvores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores e pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Oi, eu sou Bob e o trem Você quer ir comigo em um passeio pelo alfabeto? Sim! A A A B B C I D E E F F G H I J J K K L I M N N N O O O B Q R S S D U I V W X Y Y Z Não foi divertido? Sim! Vamos agora começar pelo Z Z I Y Y Y W V I U I D I S R I Q I P I O N I M I L K J I I G I F E D C E I I A Uma vez mais começando pelo A Vamos todos cantar juntos! A I B I C I D E I F I G H I J I K I L I M N I O I T Q R S I T I U I V W W X I Y Z Se divertiram com o alfabeto com o bob e o trem? Sim! Até a próxima! Oi crianças! Querem conhecer a menina Polly e a sua boneca com o bob e o trem? Menina Polly tinha uma boneca que estava doente então ligou para o médico vir rápido bem rápido ele veio com a mala e o seu chapéu e bateu a porta com um grande trus 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 Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça e disse menina Polly põe a boneca na caminha escreveu a receitinha num pequeno papel eu voltarei pela manhã aí sim eu voltarei Menina Polly deu amor e carinho a sua boneca atapou com uma coberta e desligou todas as luzes de manhã voltou o doutor e sorriu quando viu tudo posso ver que sua dolly está perfeitamente boa posso ver que sua dolly está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? A menina Polly ama tanto a sua boneca! Oi crianças! Sabe o que aconteceu o Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty 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 Olhos azuis, adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Bochechas redondas Queixo com covinha Lábios rosinha Dentes direitos Cabelo ondulado Bem bonito Olhos azuis, adoráveis também A preferida do professor É você? Sim, sim, sim Vamos numa viagem pela contagem dos números Com Bob e o trem? Sim! Ok, entrem a bordo Um Um pequeno pato Quac, quac, quac Quac, quac, quac Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, 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 bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, 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 swish Seis árvores altas Sete 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 Quenzanadinhos Wuf, wuf, wuf Wuf, wuf, wuf Sete Quenzanadinhos Oito Oito Tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito Tambores ruidosos Nove 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 telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Não foi divertido? Vamos fazer isso uma vez mais! Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, bip, bip Bip, bip, bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete 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 Cães anadinhos Wof, wof, wof Wof, wof, wof Sete Cães anadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones tocando Dez, dez belos balões Pop, 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 pop Dez belos balões Isso foi muito divertido! Você pode voltar a qualquer momento Pra viagem da contagem de números Oi, eu sou o Bob e o Trem Você quer vir numa aventura espacial? Viaja pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse Trem Espacial Viaja pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse Trem Espacial Consegue ver Mercurio Está tão perto do Sol Será que está tão quente? Não nos queremos queimar Estão seguros comigo? Nós não nos vamos aproximar Podem se bronzear Da cabeça até aos pés Aí está o planeta Vênus Todo coberto de nuvens Está alguém lá dentro Vamos então chamar É a mesma forma da Terra Mas ninguém vive lá Vamos continuar Pelos planetas viajar O que é essa coisa azul? É a nossa Terra! Já sei! Se esses são os mares E a Terra e a Neve Podemos aqui viver Ter um ar pra respirar Não está tão quente aqui E não está aqui tão frio Conseguem adivinhar Esse é o planeta rojo Vamos ver então melhor É tão bonito, acredito É o quarto planeta Venha seguir ao nosso Sabemos qual é o seu nome O seu nome é Marte Chegamos a Júpiter Podem ver é enorme O maior deles todos É a Terra vezes mil Tem uma mancha vermelha E tem também muitas luas Vamos continuar nossa viagem Pela canção dos planetas Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Olhem ali tão belo Tem um anel bem redondo Saturno é o seu nome Vamos voar a volta Olhem são tantos anéis Cada um feito de gelo Queria lá viver Seria espetacular Na frente tem urano Tem um brilho verde azulado Pero nada verás Por causa de todo o gás Olá Que escondes ali? Neptuno está chegando Parece tão azul Lhe chama o gigante de gelo Se tem gelo tem água Já viram os planetas Já viram os planetas Mas há mais coisas a ver Coisas pra descobrir Mas fica para a próxima Viajar pelos planetas O Bob vai te guiar Vamos nos divertir Nesse trem espacial Espero que se tenham divertido Na viagem pelos planetas Até uma próxima Com o Bob e o Trem Ei, vamos todos começar a remar Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Bo, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Bo, 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 remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Bo, 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 remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho para mim Isso foi mesmo cansativo Vejo vocês em breve Oi, crianças Vocês têm um sonho favorito? Eu tenho muitos Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho, rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho quando vou dormir Eu esqueço se eu durmo em sono profundo Mas se eu sonhar um sonho muito bom Muitas vezes me lembro E conto para todas as pessoas da minha família Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho, rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Vamos contar as garrafas azuis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Nove garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Oito garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Sete garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Seis garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Cinco garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, cinco garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Quatro garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Três garrafas azuis em pé na parede Três garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Uma garrafa azul caiu por acidente Duas garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, duas garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Uma garrafa azul ficou na parede Uma garrafa azul em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Não há mais garrafas azuis na parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha subiu pela parede E a dona aranha continua subindo Você ouviu a história dos três ratos cegos? Três ratos cegos, três ratos cegos Vejam como correm, vejam como correm Correram atrás da mulher do fazendeiro Que cortou suas caudas com uma faca Você já viu algo assim na vida? Como os três ratos cegos Três ratos cegos, três ratos cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os três ratos cegos Três ratos cegos, três ratos cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os três ratos cegos Três ratos cegos, três ratos cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme e cantaram uma canção E as caudas cresceram bem fortes e longas Ficaram todos felizes e viveram pra sempre Os três ratos cegos Que sorte engraçada Até a próxima! Oi, crianças! Vou cantar uma canção sobre a pequena Boopip Que perdeu suas ovelhas Pequena Boopip perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar, elas voltaram Com as caudas abanando Pequena Boopip adormeceu E sonhou que as ouvia gritando Quando acordou, viu que era mentira Pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir Um monte decidida Em encontrá-las Conseguiu encontrar Mas ficou bem triste E deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Boopip se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas Penduradas na árvore secando Ela suspirou E limpou as lágrimas E correu pela colina Tentou e tentou Como uma pastora Colar nas ovelhas as caudas Pequena Boopip perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar, elas voltaram Com as caudas abanando Oi crianças Deixe-me cantar-vos a canção Sobre a ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Com sua comadeira e argila Madeira e argila Madeira e argila Com sua comadeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila Madeira e argila irão sair Irão sair Irão sair Madeira e argila irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Oi, crianças Vamos brincar com os lápis de cor Vamos escolher uma cor Olhe, temos a cor azul Coloque o lápis no papel E pinte um lindo céu Parece tão bonito Não acha? Você não ama a cor azul Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olhe, temos a cor vermelha Coloque o lápis no papel E pinte uma linda rosa Parece tão bonita Não acha? Você não ama a cor vermelha Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olhe, temos a cor amarelo Coloque o lápis no papel E pinte uma estrela E pinte uma estrela cintilante Parece tão bonita Não acha? Você não ama a cor amarelo Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olhe, temos a cor verde Olhe, temos a cor verde Coloque o lápis no papel E pinte um lindo campo Parece tão bonito Não acha? Você não ama a cor verde Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olhe, temos a cor de rosa Coloque o lápis no papel E pinte alguns algodões doces Parecem tão bonitos Não acha? Você não ama a cor de rosa Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olhe, temos a cor violeta Coloque o lápis no papel E pinte um vestido de princesa Parece tão bonito Não acha? Você não ama a cor violeta Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Ei, crianças Isso é um dia tão lindo Vamos dar uma volta com todos os nossos amigos Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Através dos campos brilhantes Além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito Além do rio iremos nós Ouvindo a água correr Além do rio iremos nós E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós E só um dia tão bonito E só um dia tão bonito E só um dia tão bonito Pelo vale iremos nós E só um dia tão bonito Pelo vale iremos nós E só um dia tão bonito Está um dia tão bonito Através da floresta iremos nós Pelas sombras dessas águas E só um dia tão bonito Através da floresta iremos nós E só um dia tão bonito Com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve Com Bob e o Trem! Oi, crianças! Vamos fazer o Riga-Jig-Jig! Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Riga-Jig-Jig! Abaixo, saltamos pra cima e pra baixo Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-Jig-Jig! Aqui vamos nós Ai-ho, ai-ho, ai-ho! Oi crianças, vamos dançar! Vamos dançar! 1, 2, aperte o sapato 3, 4, bata a porta 5, 6, apanhe os galhos 7, 8, põe os direitos 10, 9, uma galinha goda A mais! 11, 12, escabe a profunde 13, 14, damas a cortejar 15, 16, damas na cozinha 17, 18, damas à espera 19, 20, meu prato está vazio Vamos fazer isso outra vez 1, 2, aperte o sapato 3, 4, bata a porta 5, 6, apanhe os galhos 7, 8, põe os direitos 10, 9, uma galinha goda 11, 12, escabe a profunde 13, 14, damas a cortejar 15, 16, damas na cozinha 17, 18, damas à espera 19, 20, meu prato está vazio 1, 2, aperte o sapato 3, 4, bata a porta 5, 6, apanhe os galhos 7, 8, põe os direitos 10, 9, uma galinha goda 11, 12, escabe a profunde 13, 14, damas a cortejar 15, 16, damas na cozinha 17, 18, damas à espera 19, 20, meu prato está vazio Você se divertiu? Vejo você em breve Obrigado.